Neste vídeo vou mostrar para vocês algumas formas que você pode tirar print da tela no smartphone Samsung S23 FE sem utilizar as teclas laterais. Você vem aqui no painel de acesso rápido e procura pelo ícone captura de tela. Caso você não encontre você seleciona essa opção para editar e depois aqui nesta opção você seleciona a opção editar. Aqui você seleciona a opção captura de tela. Pode ver que eu adicionei aqui. Você também pode escolher a ordem se você quiser e depois você aperta em concluído. Vou voltar aqui no painel de acesso rápido e depois você seleciona a opção captura de tela. Pode ver ele tirou print da tela ou você pode deslizar a lateral da mão aqui na tela. Pode ver ele também tirou print da tela. Para você ativar essa opção você vem aqui na opção de configurações depois seleciona a opção recursos avançados e aqui você seleciona a opção movimentos e gestos e depois ativa a opção deslizar a lateral da mão para capturar. Se essa opção estiver desativada você ativa esta opção. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí E aí